O Criador É melhor ser desconfiado, assim nunca sofrerá Nasci pra viver errante, que só eu sei como sou Tenho o destino do vento, pelo mundo sempre vou Não sei o que é saudade, não quero aprender a amar Você me alegra cantando, aconselho não chorar Quem busca sonhos perdidos, que prazer que pode ter Vive enganando a si mesmo, sem motivo e sem porquê Eu me livro desses males, prossigo falando assim Gosto muito das mulheres, porém amo mais a mim Nasci pra viver errante, que só eu sei como sou Tenho o destino do vento, pelo mundo sempre vou Não sei o que é saudade, não quero aprender a amar Você me alegra cantando, aconselho não chorar Na vida tudo se aprende, passe o tempo que passar Até as pedras se encontram, cresce o rio, cresce o mar Se o mundo lhe deu a sorte, de seguir vivendo a dois Ande sempre desconfiando, para não sofrer depois Nasci pra viver errante, que só eu sei como sou Tenho o destino do vento, pelo mundo sempre vou Não sei o que é saudade, não quero aprender a amar Você me alegra cantando, aconselho não chorar Cuid hatchnada, Mad. Nasci prox候 não chorar, nemoro não se esquecera A janela das irmãs espadra notes, apoiação não dê per assure Da história não dá para não, dê per sponsorship Nos Pen following ao Makara, nasciultura não马